olá pessoal boa noite vou aguardando as pessoas entrarem para a gente fazer essa aula de hoje de ovos texturizados é uma aula bem rapidinha mas uma técnica bem legal vou aguardando todos entrarem ao longo de vocês forem entrando compartilhando nos grupos para outras pessoas também verem é uma aula de ovos texturizados vai ensinar vocês a tirar manchas de ovos às vezes aquela digital que a gente põe o dedo sem querer e fica e também fazer um trabalho diferente para os nossos ovos desse ano vão compartilhando nos grupos para as outras pessoas também poderem ver essa aula eu vou iniciar ela aos poucos os ovos texturizados foram uma tendência no último ano no ano passado e esse ano nós vamos fazer ele novamente eu fiz até dois ovos texturizados diferenciados aqui para vocês verem dá para ver? e quanto dá para ver? sim tá? então dois ovos texturizados diferentes né um a gente fez com biscoito óleo e o outro com micro bols o de hoje nós vamos fazer um pouco diferente o de hoje porque nós vamos usar esses ovos texturizados sabe aquele ovos que você põe a mão sem querer e mancha? ou sai da forma manchada e você não pode entregar seu cliente então nós vamos fazer uma técnica para fazer esse ovos texturizado pegue um pouco de chocolate derretido o meu já está aqui e eu vou colocar castanhas no meu então vou misturar castanhas nesse chocolate vai dar uma textura nesse chocolate coloco castanha misturo vou colocar mais que eu quero bem texturizado uma textura bem legal se tiver alguma pergunta Renilda já compartilhou obrigado Renilda Renilda, muito obrigado Renilda então eu faço essa camada e venho agora com uma colher e venho cobrindo esses ovos a mão para frente aqui dá para ver? sim agora nós vamos cobrindo esses ovos vai acontecer a pré-cristalização para depois a gente conseguir embalar rechear e fazer o que a gente precisa fazer é um ovo que fica lindo vou dar depois de vocês uma técnica de colagem para ter uma colagem perfeita entre as duas cascas dos ovos alguma pergunta por enquanto? não pessoal lembrando que nós estamos fazendo uma casca de ovo texturizado aquele ovo que você põe em sua mão fica sua digital sem querer ou que já sai da forma manchada de um chocolate branco que sai manchado de chocolate ao leite chocolate amargo que é um tom mais escuro então vou dizer que é uma forma de você conseguir mudar isso Laninho, olha que lindeza boa noite sou de Betim, Minas Gerais Laninha também sou de BH então estamos bem próximos cubra esse ovo por inteiro vou deixar ele agora cristalizar vou para o outro lado para outra casca o importante é cobrir meu ovo por inteiro vou cobrir meu ovo por inteiro acho que vai ser cedo viu vamos esperar um pouquinho gostaria de agradecer a Aline Top Class por ter me convidado para esse congresso um congresso tão importante todos os anos a gente está junto então esse ano não seria diferente claro que assim que a Aline me mandou o convite eu aceitei é o tá tampando e agora? é esse congresso da Aline é um congresso muito importante para a confeitaria brasileira e para a confeitaria japonesa né por ela ser do lado do Japão e fazer esse congresso aqui com a gente no Brasil então agora nós vamos esperar os dois lados cristalizar Ellen falou que lindo obrigado Ellen pessoal lembrando vão compartilhando nos grupos Monique eu sou do Japão que legal Monique a gente tem uma um grande número de pessoas do Japão Top demais Guarujá então nossos ovos agora vão Vilma também boa noite boa noite Vilma agora nós vamos esperar nossos ovos texturizar que agora vai demorar um pouquinho enquanto isso eu já vou colocar minhas luvas que agora eu vou pegar no ovo a Laninha a Laninha sério deixa seu Instagram eu faço curso lá e quero conhecer a sua página onde que ela faz curso Laninha onde você faz curso fala pra mim minha página tá aí gente pode seguir também é Douglas Gonçalves Confeitaria no Instagram Marlene maravilhoso já deixei aí o link pra vocês que podem acessar esse link que é o link do meu Instagram mas não é Douglas Gonçalves Confeitaria Laninha e como você faz o curso boa noite sou de Ninópolis Rio de Janeiro olá pessoal que tá entrando agora nós estamos fazendo um ovo texturizado o que que eu tava comentando a Elisabete é cheguei agora como fez essa parte de cima vamos lá Elisabete eu peguei um chocolate branco por que que eu tô fazendo isso sabe aquele ovo que você tira da casca sai manchado você põe a sua digital o seu dedo sem querer fica a mancha da sua digital ou que você tira da casca ele é um ovo branco e já sai com algum risco preto né de chocolate escuro que já tava no local então isso é uma forma de você esconder essas imperfeições então eu peguei um chocolate e misturei com castanhas depois que eu misturei a castanha eu vim jogando por cima desse ovo que eu criei essa textura agora ele tá no processo de cristalização nós vamos aguardar o processo de cristalização dele que vai demorar um pouquinho por tá muito calor então a gente vai ter que aguardar um pouquinho enquanto a gente pode conversar vocês podem fazer perguntas eu vou falando também por causa dessa texturização A Zélia boa noite ela é de Maceió Olá Zélia grande prazer A Valkyria Ribeiro sou de Taboã da Serra adoro o seu trabalho Taboã da Serra isso legal como é que ela chama? Valkyria Olá Valkyria grande prazer eu só vou compartilhando nos grupos compartilhando pros amigos pra todos verem então a gente tem que esperar esse ovo cristalizar pra gente prosseguir enquanto isso a gente já pode ter feito um suporte pra esse ovo ficar em pé igual eu já mostrei mas eu vou mostrar novamente esses ovos que eu já tinha feito anteriormente são ovos texturizados também então pode ver que eles já estão no suporte que fica em pé então a gente vai fazer a mesma coisa com esse Racei se perguntando boa noite você colocou foi paçoca? não foi castanhas trituradas e também a gente pode servir esse ovo dentro de uma caixinha super bonitinha, delicada põe um laço entrega pro nosso cliente é um luxo a Ellen amei ficou top obrigado Ellen agora nós só estamos esperando o nosso ovo cristalizar esse ovo cristalizar vai demorar um pouquinho porque em BH está muito quente a Laninha que é de beijão ela pode nos dizer isso porque ela está bem próxima da gente está muito quente aqui em BH então esse ovo vai demorar um pouquinho a cristalizar tá? Juscelio dando boa noite quem? Juscelio 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 olá Juscelio boa noite o que eu coloquei foi castanhas cristalizadas castanhas trituradas dá pra ver? então vou mostrar assim dá pra ver? sim tá? castanhas trituradas mas pode variar o recheio pode ser variado pode colocar o próprio amido inteiro pedaço de biscoito é... microbol e por aí vai uma afinidade de coisas cristiane é... cristiane vou levar ele à geladeira vou levar ele à geladeira e aí voltei sem os ovos deixei os ovos lá cristalizando travou mas voltou travou mas voltou vou usar os ovos na geladeira enquanto ele cristalizar mais rápido então a gente pode ir conversando outros assuntos dos ovos vamos lá a laninha é... nossa tá demais tá derretendo aqui qual é o valor que se vende? quantas gramas? pois é esses ovos são os ovos de 350 então esses ovos que eu estou fazendo são de 350 você tem que calcular quanto de chocolate você gastou para fazer as cascas mas quanto de chocolate você gastou para fazer a cobertura oi? mostra esse aqui mas quanto de chocolate? agora ó esse aqui já está pronto então quanto de chocolate você gastou para fazer a casca mas quanto de chocolate você gastou para fazer a cobertura mais o incremento foi a castanha ou o biscoito ou o microbolo você vai somando isso tudo mais esse daqui ainda usou eu usei um pó perolizado né um pó cobrilhado então ainda você soma isso tudo para você repassar para o seu cliente ou você não ter um prejuízo de uma certa forma né então você passa isso tudo para o seu cliente então vai depender também muito de região para região quanto você compra qual o valor de chocolate que você compra qual o chocolate que você utiliza isso tudo vai fazer parte do seu valor né então interfere muito então você soma tudo e eu sempre multiplico por 3 ponto 33 então vou saber Amanda Oliveira Oi boa noite Oi Amanda essa textura dá para fazer com flocos de crocante? dá sim esse daqui ó é quase isso que você está dizendo eu acredito ser que são esses microbols são esses flocos crocantes esse coloridinho aqui ó tem um outro que eu quero mostrar para vocês também que está até guardadinho já na caixinha deixa eu mostrar para vocês olha que lindo esse olha essa textura que linda dá para ver mais perto? a textura ela está perguntando a Marlene vem mais no meio dá para ver? olha que textura linda você fez ovos normais depois texturizou? isso fiz ovos normais depois eu texturizei isso mesmo fiz as cascas separadas depois a texturização isso mesmo certinho a Vera Lúcia Oi estou adorando a sua aula que o nosso bom Deus abençoe você amém abençoe todos nós e aí depois nós podemos colocar essas caixinhas que são lindas um laço e entregar para o nosso cliente Laninha só me responde isso se eu te respondi o que você me perguntou por favor Ceiça posso colocar paçoca? pode pode colocar paçoca pode ser paçoca biscoito microbol flocos é ele fez alguma pergunta? pode fazer não não por aí vai o incremento pode ser da criatividade de vocês podem criar bastante Rafael Rafael está dando boa noite Rafael Vieira Olá Rafael boa noite vou lá ver como estão as nossas cascas se já texturizaram a Cíntia oi qual deles é meu? meninos Cíntia Cíntia oi qual deles é meu menino? oi Cíntia pode escolher qual você quer é Cíntia o o Cíntia pode escolher o Bruno abraço chefe Bruno tudo bem é Bruno Faveiro? Faveiro Olá Bruno tudo bem? Marlene Marlene parabéns obrigado Marlene nosso ovo está lá na geladeira porque o chocolate está cristalizando porque o MDH está muito quente muito quente mesmo hoje nós tivemos um dia de muito calor então ele precisa estar na geladeira para cristalizar para ser mais rápido o processo mas vou repetir então fiz a casquinha meu ovo estava manchado ou com uma digital misturei chocolate com as castanhas joguei por cima dessa casca e agora foi cristalizando vai se tornar o ovo cristalizado ó um ovo texturizado mais alguma pergunta? não? Laininha não respondeu se eu tinha respondido ela não Laininha me conta onde você faz o curso você falou que fazia o curso e não me conta onde é essa? sim eu entendi eu posso fazer ele também de colher como se faz fica suando e guarda na geladeira fica suando mas pergunta se a casca que fica suando é isso que dizer? ela quer fazer de colher e como faz para ele não ficar suando ou guarda na geladeira? ó tem essa dificuldade mesmo mas normalmente o ovo de colher você vai fazer um recheio que ele não precisa ir na geladeira se for um recheio mais perecido você vai fazer muito próximo de você entregar você vai entregar para o cliente mas quando é um recheio o ovo de colher normalmente é um recheio menos perecível que aguenta ficar fora da geladeira você faz e já entrega para o cliente e ele não soa então a Vânia Ribeiro vou fazer de amendoim muito obrigado pelas dicas Vânia fica ótimo de amendoim viu? já fiz ele de amendoim também a Cristiane com essas cascas textualizadas pode fazer ovo de colher e qual recheio você indicaria? pode, pode fazer de colher e pode fazer a textura quanto por fora quanto por dentro fica muito legal a textura pode ser uma coisa que combina com o recheio vou dar um exemplo o biscoito óleo então você pode fazer a textura dela quanto por fora quanto por dentro de biscoito óleo e fazer um recheio de biscoito óleo então quando o cliente comer a sua casca a casca vai ser de biscoito óleo também então isso vai trazer uma crocância para o seu ovo uma beleza também estética Lúcia Naninha dando desejando boa noite Olá boa noite Lúcia a Marlene você explica muito bem obrigado Marlene se tiver alguma dúvida pode perguntar estou aqui para isso para ajudar vocês Cíntia Eda lindo trabalho obrigado Cíntia o Bruno manda um ovo de páscoa para mim amigo pode deixar amigo, vou mandar mas você podia mandar um ovo para mim porque eu vejo suas coisas, suas coisas são incríveis, viu Bruno Amanda obrigado por responder por nada Amanda Alaninha eu faço no ateliê da Maria Florinda Maria Florinda conheço eu vou do início na Maria Chocolatudo chocolate é eu dou curso na Maria Chocolates também, viu Laninha e dou aula em um instituto em Betim também depois entra em contato comigo pelo Instagram é Douglas Gonçalves Confeitaria o meu Instagram entra em contato comigo que eu te passo maiores informações também de onde eu dou aula em Betim e aqui em BH também Cristiana agradeceu obrigado Cristiana agora vamos lá ver se nosso ovo já cristalizou tá? por enquanto, daqui a pouco eu volto com as respostas oi oi isso voltei voltei com as nossas cascas cristalizadas então a gente solta ele aqui do tapete de silicone olha que casca linda quanto de um lado acho que é mais difícil de soltar quanto do outro vou só tirar essa beirada aqui porque ela vai dificultar na hora da nossa colagem agora nós vamos ver uma coisa muito legal para colar essa casca nós vamos esquentar uma panela ou uma forma de fundo reto para fazer a colagem de uma casca na outra e ficar uma colagem perfeita então vou fazer essa colagem agora já pedi para esquentar já a panela para a gente fazer essa colagem mas fica uma casca linda, olha que coisa mais linda essa casca a textura ela é por dentro, a textura dela fica bem legal não fica tão grossa, não fica tão fina e nós vamos colocar o nosso suporte então eu pego a panela quente vou colocar aqui na frente e passo a minha casca sobre ela vamos ver vamos ver, acho que esquentou um pouco, mas vamos ver vem cá e faça colagem não vou fazer colagem vai até sujar minha mão porque estava quente, né? e a mesma coisa o fundo vem cá e faça colagem sobre o pezinho agora aguardo é Alaninha, eu vou olhar assim, estou amando, viu? como é que você riu aí? é que você riu aí de engraçado, não é contra? esse moço que está falando transmite uma paz e uma voz linda obrigado vamos passar de novo para ver se fizer essa colagem perfeita esses ovos são lindos demais, Alaninha são Alaninha, eles são lindos mesmo e eles ficam um trabalho incrível para você entregar para o seu cliente a gente vai tirar essa panela para o seu cliente daqui olha, o ovo texturizado está aqui olha que belezura, ele fica super delicado, super bonito você ainda entrega ele em pé para o seu cliente dentro de uma das vou tirar essa lua porque eu posso pegar a caixinha você entrega ele em pé dentro da caixinha fica a coisa mais linda uma dica, igual eu fiz com esse outro que eu já mostrei para vocês vocês podem vir com uma bombinha com álcool de cereais e pó e pintar ele ou deixar ele nessa textura eu gosto muito deles nessa textura, eu acho que é muito bonito chama muita atenção mas vocês também podem fazer de outra forma alguma pergunta? não pessoal, não esqueçam de compartilhar essa live não esqueçam de ir lá no instagram que é arroba Douglas Gonçalves Confeitaria me seguir lá, que vai ter várias dicas de páscoa para vocês e muito obrigado precisando, estou no instagram, estou no facebook à disposição de todos vocês nosso ovo texturizado é esse só relembrando, fiz a minha casca de ovo normal depois derreti o chocolate branco coloquei as castanhas um momento, coloquei as castanhas coloquei sobre a casca, levei para a cristalização depois grudei a casca para ficar o ovo perfeito Paula Serrana, Juiz de Fora, Minas Gerais já cheguei olá Paula mais? não então pessoal, até mais muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima